Oi dia, minhas flores, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, tô tomando água aqui e vou colocar água pra ferver o café, fazer o café e, gente, só peço no fim de semana cansativo, meu Deus do céu, gente, foi muito corrido o fim de semana, nossa, no sábado a gente foi numa festa que teve aqui na minha cidade, aí foi, eu fiquei muito pouco tempo, eu me produzi moda, nossa, eu adorei os elogios de vocês lá no Instagram, nossa, mais de mil e poucas curtidas lá e uma foto só, vou deixar aí, gente, eu acabei nem gravando nada pra vocês, verdade, né, daí eu só gravei lá no Instagram, né, o leilão que tava lá dos porcos lá, eles legou anos, coisa lá, né, pra ajudar a Santa Casa aqui da nossa cidade, aí eu só gravei lá no Instagram um pouquinho, mas, tipo, no canal não, gente, porque eu tava tão com pressa assim, eu fiz toda uma maquiagem, ah, hoje eu vou usar, vou fazer uma maquiagem preta, aí saiu isso aqui, gente, até eu gostei, muita gente gostou, é porque é difícil vocês me verem com maquiagem escura, ah, eu fiz uma maquiagem, deu uma enroladinha no cabelo e não sei o que, fiz isso, eu tô cheia de louça pra lavar aqui, gente, ó, cheia de louça pra lavar, que o Daniel, ele fez, ele fez, ele fez, acho que um arroz ontem, e ontem eu fiquei o dia inteiro fora, né, gente, no sábado de tardezinha, sabe, lá pelas quatro, eu e meu irmão vamos pedalar, aí, eu acho que eu pedalei mais em torno de uns 16 quilômetros, né, aí, eu, ontem a gente combinou de, de vir pedalar, né, do jeito que eu faço, pedalar meio que distante, essas coisas assim, aí eu e minha irmã vamos pedalar, gente, eu fui cedo, mas era pra mim ter ido mais cedo, mais, é, ido mais cedo ainda, né, que era pra mim ter ido em torno de uns, de umas 7 e meia, só que o Daniel não me acordou, gente, era pra ele ter, ele colocou o celular pra despertar, né, pra mim, me digam uma coisa, vocês estão gostando da qualidade do vídeo? Eu acho que ficou melhor, porque aquele celular eu coloco aqui, ele fica, tipo, aqui parece uma cor mais clara, né, é tipo um, eu fico meio amarelada, vocês me digam, gente, se esse celular é bom, se vocês gostaram da qualidade do vídeo, me digam aí, porque eu acho que ficou muito melhor, até pra foto, gente, ficou ótimo, muito bom é, entendeu o que eu tava falando? É, aí a gente, eu falei, ah, vou aí, né, daí acabou que o Daniel não me acordou, gente, ele foi me acordar, era 8, 8 e meia, 8 horas, na verdade aí eu me levantei assustada da cama, né, daí eu peguei e falei, ah, tô indo já, mandei uma mensagem pra minha irmã aí saí de casa, era umas 8 e meia, cheguei lá umas 9 e 10, aí a gente foi pedalar, aí eu fui calibrar meu pneu, gente, olha o ser humano lá na, num posto de gasolina, em vez de calibrar o pneu, eu, murchou o pneu, gente, que eu fiz que derrava agora aprendi, gente, tem que colocar 35 pra calibrar o pneu, porque o meu é o aro 26, né, aí, gente, eu vou lavar a louça aqui, tá, ixi, nossa, gente, aí, pra pedalar, eu tava quase morrendo, eu fui com a minha irmã, mas eu fui mais pra acompanhar mesmo, porque eu tava morta de canseiro, aí, é, pegamos e fomos, né, eu pedalei, é, 19 quilômetros, gente, quase 20, faltou 100 metros pra 20 quilômetros, aí eu deixei a bicicleta na minha irmã e eu e o Daniel fomos assistir filme com eles lá, com meu sobrinho e com minha irmã, mas, gente, daí cheguei em casa, fui tomar um banho e pacotei, nossa, é, fiquei muidona mesmo, eu não sei se viu que eu emendei dois dias de pedal, agora eu vou ficar uns três dias pra descansar o músculo da perna, né, porque cansa, gente, vocês acham que não, cansa, ó, aí, quem disse que eu tava aguentando levantar ontem, na hora que eu cheguei, deitei, pacotei, gente, aí tomei um banho, relaxei, e o Daniel queria ir ver o bingo lá da festa, porque teve dois dias de festa, né, eu falei, ah, Daniel, não vou não, é, melhor você ir sozinho, eu não vou não, aí ele foi lá, aproveitou que ele trouxe um salgado pra mim, gente, um, é, uma costinha de, de mandioca, daí ele trouxe pra mim, eu comi, e quer saber, assisti um filme, um filme, um filme bem engraçado, muito engraçado, vou rir, no começo você vai falar, oxe, que que é isso? daí tem até uma parte meio que besterenta, mas é muito engraçado, gente, achei de rir, muito bom, aí eu tenho que terminar de assistir ele, porque me deu um sono aí e eu fui dormir, aí acordei hoje, mais ou menos, né, tô assim, agora já lavei o rosto pra acordar, né, mas é isso aí, gente, aí, teve gente que pediu pra mim produzir aquela maquiagem lá, só que, eu não sei, eu sou muito ruim, gente, de ficar ensinando essas coisas, né, mas quem quiser, eu deixo a foto aí, daí vocês falam, se vocês quiserem, eu faço um vídeo mostrando essa maquiagem, e daí, aquele dia que eu comentei, eu semei a semente ali na, na bacia, gente, eu, eu, eu semei quarta-feira, deixa eu ver aqui, dia 5, ó, dia 5 de, ai, eu coloquei açúcar aqui, eu não coloquei açúcar, gente, nossa, que porra, ó, vou passar meu cafezinho, passar meu cafezinho, vou colocar o açúcar aqui, porque, que é bom colocar o açúcar na água, aí deixar ferver, né, eu tô terminando de lavar essa louça aqui, gente, aí eu vou colocar isso aqui na horta, aí eu tava falando sobre a semente, né, é, muda de aço, nossa, a pipoca fez uma arte ali, gente, eita, lasqueiro aqui, ó, colocou, tirou todos os tapetes que tava ali na, na varanda, essa cadela, gente, pensa numa bichinha que gosta, gente, não dá pra deixar, é, a pipoca, ela é muito legal, sabe, só que, é, ela se deixa tapete ali, ela, ela puxa, ela puxa tudo, coloca ali e deixa, sabe, é, eu semei a semente quarta-feira, quando foi ontem, antes de ontem, sexta-feira, eu fui olhar ali, e estava nascendo, gente. Ó, gente, aqui tem alface, esse aqui eu acho que é o alface roxo, que é o do meio, aí, ó, pra cá é o biflor, né, vamos ver se ele germina, gente, mas aqui, ó, o alface roxo e o alface que fecha a cabeça, que é o americano, ele, nossa, deu muita muda, na horta, a gente não chegava nem a isso, ó, que bênção, aí eu tô molhando todo dia e fica úmido, gente, eu vou dar comida pros bichos aqui, senão eles vão começar a ficar chorando ali, tá, eu vou lá dar comida pra eles. Ó, a mesa ficou assim, gente, ficou bem vernizada, ó, bem melhor, daí o Daniel invernizou a parte de baixo aqui também, o show, gente, bem brilhosa, ficou de boa, ficou muito boa. Então, minhas flores, eu vou encerrar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito, assista os outros vídeos que estão aí no canal, tem bastante vídeo de rotina, faxina, se inscreva aí e ativa o sininho e dá o like também que é muito importante e me siga lá no Instagram, tá bom? Beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!